Qual a sua opinião mais impopular de todas? Minha opinião impopular? Não sei essa, hein? Uma opinião que eu tenho que às vezes ninguém concorda. Ah, é essa aí, de que pitai é ruim. Ah, não vale repetir. Ah, fico. Não vale. Eu tô com medo de soltar uma bem popular e impactante aqui, sabe? Sei lá, um filme que todo mundo gosta, menos você... Harry Potter, eu não gosto, acho isso que ele é timado. Bomba! Agora pra vocês. E os seguidores da Lua caem da Oeste. O meu melhor amigo desmaia toda vez. Ele tenta, há três anos, fazer com que eu assista Harry Potter. E eu assisti um filme com ele, eu não tive reação nenhuma. Eu fiquei assim no sofá, ó. Duas horas de filme. E eu acho que ele tava olhando pra você, né? Aí eu olhava pra... Óbvio! Porque quando a gente mostra um filme, você fica assim, ó. Essa parte é boa. E aí a pessoa não fala nada. E eu era essa pessoa. E eu falo pra ele que eu não gosto realmente. Por quê? É algo que eu acho muito fora da realidade. Igual eu falei, desde criança. Eu sou assim. Então, respeito. Tem até amigos que são Harry Potters. Mas eu não consigo. Mas eu acho que tem uma coisa de Harry Potter também. Que é uma ligação emocional das pessoas, da nossa geração. Talvez você deixou pra muito tarde pra assistir, né? Tipo, eu lembro que eu assisti o primeiro Harry Potter, tinha 14, 15 anos, sei lá, 13. Não lembro exatamente. E aí acaba virando algo que a gente gosta, porque leva a gente pra aquele lugar, né? Se talvez eu assistisse hoje, eu falaria... Não sei. Então, tem um peso emocional. Então, eu vou perdoar nesse sentido. Tá, vamos colocar assim, então. Vamos colocar assim. Pra ficar menos ruim.